Fica só pra esperar o céu Enquanto a estrada não chega A estrada é louca, a disposição me avança Pensa pra chegar, porém alucinado e tonta Tá curtindo a onda, de agar na onda Enquanto eu no chão, eu me sinto isso só Sonto a essencial pra todo o seu que sonha É uma visão nova Sabe de coisa que eu quero que eu venha a oncha É uma visão nova, uma mulher que ama É uma visão nova, eu me sinto isso só É uma visão nova, tem que ter uma manhã Doitinho se enrolando pra poder seguir tranquilona Quem não vai te apanha? Só saiu do céu e o bando é pra sair da lona Tá misturando o sol e a gente se seguirão Acredito em te chão, nem sei que ia se fazer a canha Falta pro meu colo, me mostra a sua gana Que cresceu do teu lado, ao lado de quem me implora Mulher, tá glorificada, ela me está propondo Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não vai Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não chama Já é tarde, eu só temo que a noite acabe aqui E eu acredito em te chão E eu acredito em te chão, se eu tô com o sol Chega só pra esperar o sol E eu acredito em te chão, não vem pra me Ficar com a gente mais a cada ano Eu fude linda assim Assim, até minha memória fica ruim E eu acredito em te chão, se eu tô com o sol E eu acredito em te chão, não vem no chão Pra te dizer sim Eu tinha ouvido o mundo e foi pra te abaste Meu coração é o que já se abre de vez em quando Pra curar o machucado ou pra amar que eu amo Se eu aprendendo a luta, tô trazendo a sãs gingando Puxar o braço só pra facilidade da situação Eu sofro mais com a maldade, quando eu vou te ando Eu tenho alguém em quem confio Eu tô confiando, quem tem respeito tem E quem não tem, tá tão bom Quem tá comigo, tá aí Quem não tá, não tô nem do chão Chega só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do lado até o sol chegar Fica do lado de cada ano Chega só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do lado de cada ano Chega só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Chega só praificar o sol Chega só pra esperar o sol Obrigado.